Neste momento, primeiro a agradecer a Deus, aos meus colegas vereadores aqui presentes, ao auditório, boa noite. Eu não queria que a nossa sessão chegasse a esse ponto, mas infelizmente, mais uma vez, chegou a esse ponto que eu já pedi algumas vezes, ou continuava pedindo a cada um, colegas vereadores, e quando o vereador tiver na tribuna, respeite, respeite o direito dele, deixe que ele cumpra o seu raciocínio, deixe que ele use a sua fala sem ser oferta interrompida. Aqui, na nossa cama, acontece muito isso. Tem vereadores que vivem o tempo todo, entrando na fala do outro, sem autorização, e tem outros que esperam a sua vez para poder falar o que devem e o que desejam. Então, eu quero mais uma vez pedir e parar com essa negócio de salvares, meu professor, isso é feito, eu tenho certeza que o povo que nos elegeu não votar aqui para nós estar falando mal de nenhum dos nossos colegas vereadores. Eles votaram aqui para bem representar o povo da nossa cidade, para que votarmos no que for necessário, no que não acharmos certo, e também respeitar aqueles que não concordarem, podem votar errado, votar contrário, pode se solicitar em votar. Então, o nosso povo que sou eu, a gente, o que confia na gente, confiou em cada um dos vereadores aqui para bem representá-lo. Eu tenho o segredo de aquelas pessoas que lêem o seu rádio para nos ouvir, que eles não querem ouvir esse tipo de ações que estão acontecendo na Câmara Municipal do Paralelo. Então, eu quero pedir a cada um comédio aos vereadores que vão partir nisso, porque hoje começa uma sessão dessa manhã, amanhã, depois, alguém vai reivindicar, na próxima sessão, o outro vai querer responder. E assim, nós vamos passar o nosso tempo todo falando mal do outro. Então, eu quero pedir a cada um comédio aos vereadores, vamos deixar isso para lá. Se nós fizermos algo errado, mesmo assim, já ia a gente dizer, vamos ter noção de um lado de conta, mas não, a gente está aqui falando mal dos colegas, isso pega mal. Então, eu quero dizer, a vereadora Lúcia, quando ela me perguntou o seu comédio de cheque do carro feio, todos os carros têm que ir de cheque. Tem alguns que estavam mais velhos, e o outro, melhor situação, mas todos, eu recebi com o dinheiro de cheque, já tem rosa na cara. Eu não posso dizer que todos os carros estavam mais velhos, porque o vereador deve ter voltado algum tempo, rodou e descartou, mas todos os carros têm dinheiro de cheque. Só que o carro feio, depois eu recebi o chave na cega, mas isso acontece, mas ele arrumou. Mas aí você usa o carro no tempo, e o pneu seca, se você nem perceber, mas todos existiam, tinham e tem. Então, aí, inclusive, vou ter que ver os quatro carros, dois carros, quatro que deu o carro no carro grado, e agora vou ter quatro no B. E está aí a disposição de cada colega, o vereador, que é assim necessitado. Não posso dizer a vocês que possa arrumar esse carro para fazer viagens particulares, mas que seja o interesse do vereador que está aqui para servir o nosso povo, os nossos vereadores. E, para isso, nós vamos escolher. Quero dizer, a vereadora, quando ela fala, foi dez minutos da oposição, vereadora, ultimamente, dentro da situação e dentro da oposição, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar uma maneira que a gente possa resolver, sem nenhum problema, sem ter briga, nem quem seja prejudicado. Eu quero falar a respeito das viagens. Diagens, todos nós, paremos, assim como somos, quando somos presidentes. Por quê? Porque o presidente é o que mais viagem dos nove vereadores. Na época da vereadora, Ana Lúcia foi assim, na época do vereador, Ana Lúcia foi assim, e eu tenho certeza que na minha época também vai ser assim, porque já fiz alguns viagens, e, para isso, precisei usar viagens. Quero pedir a cada um dos colegas vereadores que, por o tempo que eu tenho, assumir, que se puder, já fiz essa presidência, pode ter a certeza que vai também para ser viagens, porque tem que resolver as coisas e, se há bem o serviço, nós temos esse direito. Quando o vereador, José Mota, me pediu a qual da licitação de combustível, eu não entendi direito, o vereador, se é da que eu fiz agora, ou se é da ele, o vereador, a mais de hoje. A até e ovo. A até e ovo. Ok, a ter que virar o arquivo da Câmara, ali, e tem, é mais isso, não tem problema nenhum, você pode vir, eu pego um balancete. Certo, você pode vir, e pode, eu só quero ir com o vereador, faça-se em conhecer, só para me guardar lá no meu arquivo, e com certeza eu lhe darei a volta da licitação. O vereador pode me dizer para o seu presidente. Pode, mas o que eu queria é que o vereador se tivesse e fazia. Burocracia já era. Vereador, mas não quer dizer que já era, mas quer dizer que continua. Tem, burocracia? Não, burocracia, não, democracia, que eu disse o vereador dizendo. Não, burocracia, não, burocracia, não, burocracia, não, burocracia. Oitê pode fazer oferta, até apunho mesmo, e assim, eu, com certeza, lhe darei pra vocês, qualquer vez que vocês precisarem, e qualquer que vocês tem, informação, aquele que vocês lêem, deve estar aqui. Porque amanhã, vocês, vocês não vão ver o apresentador, nem eu, vou fazer o movimento que eu vou ter, para o42, para o meu lugar. Pode ser feito no mundo para me guardar. Já a gente não faltava bem, né? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... A gente está para os colegas e os vereadores que nós vamos reunir uma matão de água para a gente ver a maneira de fazer a equipe para a televisão da jogada do movimento técnico. Dessa vez aqui, eu estava querendo que a gente criasse o Código de Etia da Câmara Municipal. E muitos vereadores por aqui já passaram, já apretaram, na época é de José Mota, tentou, não conseguiu, velho, 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 Júlio, agora não. Foi votado, né, Beto? É, não sei. Então, eu quero... Encarecidamente pedir a cada um dos novos colegas e vereadores que respeite, respeite a cada um dos colegas. Não vão levar esses palavrões, não vão... Às vezes você fala sozinhos que depois se arrebentem. Eu tenho certeza que o velho Rodrigo, depois vai procurar nosso amigo Fernandes, vai pedir desculpa, porque ele se achou que o velho Rodrigo tinha dito que ele estava falando de xeia. Então, o velho Rodrigo, eu sei que eu conheço ele, depois vai procurar o velho Rodrigo Fernandes, que vai pedir desculpa. Também eu peço o velho Rodrigo Zé Mota, com o velho Rodrigo, que acaba por isso. Eu não tenho... 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 Mas não tem mentira, não. Não, querido. Mas é pra gente acabar com isso. Não, não tem mentira. Mas será? Será que o povo que já está nos ouvindo quer ouvir isso? Não quer nem a honra. Não, não, não. Não quero pedir... É que esse tipo de coisa... Eu não vou deixar ele falar o que eu quero falar, o que eu preciso falar, porque não é para não participar, não é para não participar. Também, meu Deus. Se você tem descansamento, eu tenho. Eu não tenho. Eu não estou aqui pra brincar, pra assistir no item. Eu estou aqui pra tentar apazivar. Mas o que você já falou um pouco da vereadora do senhor, mas eu só falei que deve ter que errar esse professor. Não, não, não foi, velho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu estou aqui hoje. Se torno eu não estou praticando nada. Eu não entendi, né? Não, não, velho. Eu não pedi assim, porque às vezes, mas foi na sessão passada, ou não, eu não estou pedindo. Então, eu peço para os colegas, os vereadores que ficam de pé, para nos encerrarmos nessa sessão. Em nome de Deus, é claro e encerrada a sessão ordinária do dia 2 do 3 do Aritmias. Boa noite.